E afinal de contas, a Babi Rossi terminou ou não terminou o relacionamento com Olinho? Babi Rossi solteira! Há quem diga que Olinho esteve em um camarote com amigos e que por lá teria declarado que não está mais namorando. Mas o estranho de tudo isso é que na semana passada o TV Fama encontrou com a cantora que estava feliz da vida com o relacionamento e com a nova empreitada. E o namorado, o que ele acha da Babi cantora? O Olinho já te deu uma nota de 0 a 10? Sabe o que ele fala pra mim? Amor, a sua voz é tão irritante quando você está falando, que quando você canta, o que acontece? Nem parece você, fica tão boa. Eu falei, nossa, olha que elogio. Você vai começar a cantar pra ele dormir? Vai, música de Ninar. Não, sabe o que eu vou começar a fazer? Vou começar a conversar com ele cantando. Babi Rossi ainda falou das críticas que recebeu quando anunciou o romance e mostrou o anel de compromisso que ganhou o Dioli. Quando esse namoro começou, teve muita gente por aí que te metralhou. Ah, é um namoro de fachada, é um namoro por interesse. E tá aí a prova de que vocês estão juntos. Isso que é um anel de noivado aí? Não, é um anel de compromisso mesmo. Mas a gente tá junto e ainda estamos apaixonados. Estamos muito bem, graças a Deus. Babi até tinha planos de ir morar com o amado no Rio de Janeiro. O ano de namoro, é que vocês são novinhos ainda, né? Não pensa em casar não, tipo, ir morar no Rio com ele, sei lá. Eu só não moro, eu amo o Rio. Eu só não moro no Rio porque, assim, São Paulo é o lugar que tem trabalho, onde eu trabalho muito, assim, minhas coisas, minha vida aqui em São Paulo. Mas parece que esse sonho foi interrompido. Após Olin declarar estar solteiro para os amigos, Babi Rossi apagou todas as fotos do Instagram onde aparecia com o então namorado. Ainda dando a entender que o relacionamento acabou, Babi postou uma foto com a seguinte letra da música do cantor Tiaguinho, que diz em um dos versos, Você ficou para trás? O TV Fama entrou em contato com a mãe de Babi, que disse não saber nada sobre o assunto. É, agora resta saber o que aconteceu com o casal que parecia tão apaixonado. O Brasil. O Brasil. O Brasil. É, agora resta saber o que aconteceu com a mãe de Babi. O Brasil.